Meninos e meninas, tudo bem? Olha a luta assim hoje porque tá muito frio aqui em Curitiba, tá? Muito frio. Vocês teram uma ideia, ontem nós precisamos ligar a lareira, acender a lareira, porque tá muito frio. Hoje, até agora, não foi necessário, né? Mas tá muito frio aqui em Curitiba. Então, atendendo a pedidos, né? Nós vamos hoje aprender, vou ensinar vocês, porque eu fiz e funcionou. Como afiar alicate de remover cutículas. Esse alicate aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fazer esse vídeo agora. Vamos lá. Então, meus queridos e minhas queridas, eu tenho um vídeo já ensinando como afiar tesouras, né? Vocês podem conferir que eu tô deixando aqui o link logo abaixo na descrição do vídeo. Podem ler os comentários, tudo. Vocês vão entender, tá? Realmente funciona mesmo. E hoje, atendendo a inúmeros pedidos, né? Graças a Deus, devido a minha credibilidade no YouTube, eu sempre procuro fazer as coisas certinhas, eu não faço de qualquer jeito, né? E hoje nós vamos fazer, nós vamos aprender como afiar um alicate de cutículas. Tá? É aquele alicatezinho que a gente, né? Então, vocês vão precisar... Olha o que eu comprei pra fazer isso, tá? Já testei várias vezes, deve estar muito certo. Eu comprei essa lima triangular. Essa aqui é a descrição dessa lima. Eu vou deixar também, logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, essas informações. Pra vocês comprarem, igual. Ela custou R$9,50. Tá? É uma lima pequena, tá? Ela é bem pequena. Então, vamos lá. Como eu falo pra vocês, a minha sinceridade, né? Em relação a tudo que eu faço, né? Além da sinceridade, a seriedade. Olha, eu tenho aqui três alicates, tá? Observem. Esse aqui, olha aqui. Super solto. Ele tá aqui danificado, porque ele já caiu, né? Quem olha a cília, parece que ele tá bonzinho e tudo, mas não tá. Não está. Esse outro, a mesma coisa. Ele tá até com... Por causa de queda, ele tá até com o lado mais alto do que o outro, né? Então, eu tentei afiar esses aqui, não funcionou. Por quê? Nesse caso, esses alicates aqui vão precisar de um profissional. Por quê? O profissional vai ter que ajustar o eixo. Olha como tá tudo solto. Claro que ele não vai funcionar, né? Então, vai ter que ajustar o eixo, né? E depois fazer o alinhamento. Diante disso aí, é que vai conseguir afiar esses alicates. Então, eu quero falar com isso, com vocês, que não é qualquer alicate que nós vamos conseguir afiar em casa. Tá? Agora, tem que observar isso aqui que eu estou falando, tá? Agora, esse alicate, ele tá bom. Ele tava apenas sem fio. É um alicate, entendeu? Ele realmente perdeu o fio. Tá? Esse aqui, ele funcionou. Está funcionando. Eu não estava usando porque eu tinha comprado um outro, porque nenhum estava funcionando. Esse meu aqui é novo. Eu só uso esse tipo de alicate, tá? Aí, eu, depois que vocês pediram tanto pra me fazer um vídeo ensinando, né? Afiar o alicate de cutículas. Eu tenho esse aqui. Eu afiei ele. Eu não vou aqui ficar mostrando, tirando, nem tirando cutículas. Eu não vou. Mesmo porque eu não vou inventar nada. Assim, né? Minhas unhas estão feitas. Tá? E esse alicate já está afiado. Porque eu afiei dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. E vai dar muito certo, tá? Olha, olha a posição desse alicate aqui. Gente, tô fazendo força. Ele tá bem durinho. Ele não tá como esse que eu mostrei pra vocês, tá? Esse aqui, realmente, só falta o fio. Vocês vão precisar de um suportezinho, tá? Eu tô usando essa caixinha aqui que eu não tenho outra coisa. Então, vocês vão pegar esse alicate que vocês vão usar. Olha aqui. Vocês vão fechar. Tá? Observe que a inclinação da lâmina do alicate, ela é assim, gente. Assim. Tá? Dessa forma. Vocês não vão fazer isso aqui, tá? Passar essa lima aqui em cima. Nessa parte aqui do alicate. Vocês vão inclinar ele aqui, olha. Um pouquinho. Pra passar de acordo com como está a inclinação da lâmina. Tá? Vocês vão pegar isso aqui. Tá? Olha, não vão pressionar muito. Não tem necessidade, senão vai danificar, tá? Tem tudo isso, gente, tá? Não adianta que eu tá falando coisas belíssimas, porque não é assim. Mas que vocês vão fazer assim e vai funcionar. Tá? Vocês vão salvar os alicates de vocês que tá apenas sem fio. Olha aqui. Eu tô pegando aqui e tô fazendo isso aqui. Eu fiz exatamente isso. Aqui, ó. Observe que eu tô virando o alicate. Ele não tá assim. Ele tá, olha. Aqui tá o eixo. E a parte onde nós usamos é essa aqui. Então, eu inclinei ele um pouquinho e tô fazendo isso, olha. Eu sou tão perfeccionista que pra mim, afiar esse alicate, eu contei as vezes que eu fazia assim. Eu fui uma, duas, três e fui fazendo. Sabe? Eu contei 48 vezes de cada lado. Tá? Na minha cabeça, se eu fizesse, digamos, 100 vezes aqui menos, um lado vai ficar mais afiado do que o outro. É lógico, porque vai sair um pouco mais, né? Vai afinar um pouco mais. Então, eu fiz isso aqui, olha. Nessa posição. Não tô apertando, pressionando muito, tá? Fiz as 48 vezes desse lado. Aí, eu virei pro outro lado. Olha a inclinação dele, olha. Ele tá assim, ó. E fiz a mesma coisa assim, ó. Sempre apoiando em alguma coisinha assim, tá? Não vão fazer isso na mão. Não dá certo. Tem que apoiar, olha. Observe que vai saindo esses pozinhos, tá? Então, foi isso que eu fiz. Pronto. Podem fazer isso que dá muito certo. Observando sempre o que eu falei. Tá bom? Então, vocês... Vão fazer o teste nos alicates de vocês, né? E vão deixar os comentários aqui embaixo. Agora, gente, mais uma vez. Observe o que eu falei sobre esse daqui. Esse aqui não tem jeito, tá? Ok? Então, agora só é aproveitar, né? Tá? Vão tirando lá os alicateszinhos, igual os meus, né? Que estavam lá, sabe? Esse que estão só faltando, gente. Realmente, só tá faltando fio, né? Estão sem fio. Então, é só vocês fazerem exatamente isso que vai dar muito certo. Tá bom? Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.